Mas ó, eu tô colocando agora esse drink aqui, ó, pra você ver que já foi a primeira produção hoje do Macapá Drinks, né, que é o Williams que tá aqui com a gente, a gente vai já conversar com ele também. Mas eu quero mostrar essa caveira maravilhosa, de fofura. Ela vem com uma tampinha, mostrando aqui, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês darem uma conferida. Ó, como é bacana. E, pra essa câmera aqui, tá ok? Aqui ele tava me falando que aqui dentro é um tempero conta-gotas de drinks. Olha só como é legal. Williams, boa tarde, seja bem-vindo. Que diferencial é esse? Porque você já colocou até esse tempero aqui nessa bebida, né, ó. Que tudo, gente. São três gotinhas que fazem toda a diferença. Me conta. Ah, tudo bom? Boa tarde, prazer imenso. É uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa maravilhoso. Então, esse é um bitter, né, é um bitter que, no caso, ele é um tempero para drinks. Ele tem álcool nesse tempero? Sim, no caso, nós temos dois tipos de bitter, tem o consumível e o não consumível. O consumível, no caso, é aquele que tem uma graduação alcoólica que você consegue consumir ele, um copo com gelo e demais outras coisas, entende? Um suco, alguma coisa, um carbonatado, um refrigerante ou algo do tipo, né? Então, o não consumível, no caso, é que ele tem uma grande graduação alcoólica, só que ele é concentrado em ervas e especiarias, né? Então, ele tem um sabor e ele tem um aroma. Porque um coquetel de qualidade, ele tem que ter cor, aroma e sabor, né? Então, se você consegue encontrar cor, aroma e sabor em um coquetel de qualidade, você consegue distinguir que ele foi criado e foi elaborado especialmente para você naquele momento, né? E a minha especialidade, no caso, é criar coquetéis na hora para o meu cliente. Então, se você chega comigo e você me dá, eu faço uma consultoria com você, tipo, qual o seu destilado preferido? Você quer um drink mais aromático, mais frutado, mais adocicado, mais refrescante? Então, eu consigo interpretar o que você quer e eu consigo colocar na taça ou no copo. Perfeito, tá disparado. Não, eu posso fazer até assim. Eu, na primeira vez, tive a aula sobre drinks aqui. Não, agora se sente aí, se sente. Se sente, eu vou fazer, eu vou servir você. Então, eu vou dar um de macapá drinks aqui. Isso. Esse aqui que tem amoras, é? Isso, esse daí ele tem amoras negras. Ai, amoras negras é muito sexy, né? É um coquetel bem específico, bem refrescante, bem frutado e bem adocicado, na verdade. Marcelo, você cancelou meu leitão, mas eu vou até te oferecer um desse aqui também, viu? Vou te dizer. Ó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Então, você diz que pergunta para o cliente o que é que o cliente quer, não é? Pois vem cá, eu vou fazer de conta que eu sou macapá drinks e chegou na minha festa, né? Certo. E eu sou a bartender. Olá, eu sou a bartender sensual, da Macapá drinks. Qual é a sua preferência de destilados? É picante, é envolvente, você quer com bique ou sem bique? Eu acho que com bique é perigoso. Perigoso, né? Pela caveira. Mas a sua intenção é ficar loucona, ganhar asas ou comportadinho? Eu gosto de ficar comportadinho, então tem que ser algo mais leve. Então tem que ser com amoras, mas deixa um pra mim que eu quero provar essa delícia, tá? Então tem que ser de algo refrescante, porque você já teve muito problema ontem à noite, não foi? Isso. Mas qual é a base desse brinque aqui? É melancia? Ele tem uma cozinha parecida? Esse nosso coquetel, né? É um coquetel autoral. Vamos brindar. É um coquetel autoral no estabelecimento que eu trabalho, né? Eu estou trabalhando no Barraíso, ali na Senhora de Fátima. Pensei que era na portada paraíso. É Barraíso. 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 E ele faz parte, né? Ele faz parte de um dos nossos coquetéis autorais, ele é chamado de Red Fruits. Então esse é um coquetel, ele bem adocicado, frutado, refrescante. É uma beleza. Agora que eu provo a vocês, eu provo o meu. Mas se eu falar para você um ingrediente especial que vai nesse drink, vocês não vão acreditar. O que é? Mentira. Esse azul, ele é o drink experience, né? Que na verdade é o drink que eu crio na hora para o meu cliente, né? Então esse coquetel, ele não tem uma especificação correta. Então tipo, se o meu cliente chega e pede um drink experience, ou eu posso surpreendê-lo, ou ele pode chegar no meu bar, no meu balcão, né? E pedir diretamente para mim também. Então eu vou fazer... Eu vou ter que conseguir interpretar o desejo dele, por exemplo. Olha, se ele teve uma experiência em alguma cidade, em algum país, se ele tem um drink que ele gostou e ele não consegue trazer para cá, onde ele estiver, eu consigo trazer, eu consigo fazer com que essa memória afetiva dele venha para cá. Não, tu tá me deixando louco, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele não vende o drink dele. Eu vou... Não, ele tem a lábia maior do mundo. Mas não é lábia para enganar, não. E o drink é bom. É, o drink é bom demais. Olha, menino, enfim, a gente é bom. Você vai chamar a matéria, pelo amor de Deus. Deixa eu chamar a matéria. Vocês, o ingrediente que tem nesses dois contextos, vocês não vão acreditar. Eu não acredito. Vou ficar impressionado. Fala logo, porque eu já tô louca. Clara de ovo. Mentira. A espuma. Sentiram? Passada, não senti, não. Pois é. Não senti, mesmo você falando, ó, vou de novo. Agora o cérebro, ele é muito covarde, ele vai fazer você lembrar do ovo. Realmente... Calma, eu vou dividir. Não vai, é. Isso aqui tá a cor dos seus brincos. Mas, olha, você tá de parabéns desde já, quem quiser contratar, o contato já tá aí no vídeo, mas já já a gente volta, porque você vai preparar, porque o tocador quer beber e ele não funciona se não tiver um negocinho com tal, né? Tem que ter um com o time, ué. Já já. Obrigada a você, arrasou, volte sempre, viu? Você vai ter que ir lá em casa fazer esse drink, que eu amei. E aí?